e isso nos faz pensar o seguinte, ora, se é assim, significa que o fato de um indivíduo ser médium não torna melhor do que ninguém, se tais coisas acontecem, significa que o fato de ser médium não torna fulano melhor do que Beltrano, ou João melhor do que Maria, ou vice-versa, o que nos torna melhores, não do que as pessoas, mas do que nós mesmos, é a direção, o direcionamento que dermos à mediunidade, a sua aplicação positiva no bem, ora, se chegamos então a essa conclusão, de que a mediunidade é algo natural e que existe para o nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa evolução, e se concluímos também que o fato de se ser médium não nos torna melhores ou piores do que ninguém, nós já começamos a clarear um pouco o universo que nos convida a lidar com a mediunidade, primeiramente em nós mesmos, e quando falamos em nós mesmos, pensamos em algumas possibilidades, primeiro, existem grupos de pessoas que tem posturas, existem alguns tipos de posturas em relação a mediunidade, primeiro, existem pessoas que gostariam muito de ser médiums e não são, não é isso? Existem aquelas que são, mas não gostariam de ser, existem aquelas que são, não gostariam de ser e tem sérios problemas com essa realidade, existem aquelas que são, gostam de ser e lidam bem com essa realidade, vamos para o primeiro ponto, aquelas que gostariam de ser médiums, e aí eu queria brincar com vocês, eu posso? Posso, né? Quem é que gostaria de ser médium? Levante a mão, sem medo, depois de tanto puxão de orelha, o pé só fica assim, né? Inibido, mas vai lá, sem medo de ser feliz, só eu que estou vendo, somos três a ver, eu, Deus e o mundo espiritual, né? Quem gostaria de ser médium? Levante a mão, já melhorou, está vendo? Já melhorou, aí vamos lá, por que gostaríamos de ser médiums? Essa é a primeira pergunta a se fazer, né? Por que queremos ser médiums? Queremos ser médiums porque achamos que é uma ferramenta boa para ser utilizada na redenção das pessoas, dos espíritos, na ferramenta de trabalho? Queremos ser médiums porque compreendemos que isso pode nos favorecer o crescimento pessoal? Ou queremos ser médiums porque achamos bonito? É tão legal receber aquelas mensagens dos parentes, ou produzir curas, ou psicografar livros, será que queremos ser médiums porque achamos bonito? E aí vamos lá, se queremos ser médiums porque achamos que assim é possível fazer o bem, aí eu digo, o bem pode ser feito de qualquer forma, não é só na mediunidade que se faz o bem, a mediunidade é apenas uma forma de fazer o bem, e não é a mais importante, talvez seja a mais melindrosa inclusive, mas não é a mais importante, se queremos ser médiums porque acreditamos que o nosso progresso espiritual pode ser maior, existem outras tarefas também que o nosso progresso pode ser muito grande, principalmente aquelas que nos reclamam o silêncio do trabalho, porque é muito fácil aderirmos a tarefas em que nos expomos, em que as pessoas veem, em que nós massageamos o nosso ego, mas aquelas tarefas mais simples, as apagadas, como o cuidado dos idosos, das crianças, ou mesmo as tarefas simples do centro espírita, às vezes não queremos abraçar, de gente querendo participar de reunião médium única está cheio, mas de gente que esteja disposta a varrer o chão, olha, ninguém, e em todas as tarefas de uma casa espírita se exercita a mediunidade, porque o exercício da mediunidade também é o exercício da humildade, é o exercício das virtudes interiores, se queremos ser médios porque achamos bonito, achamos lindo, porque vemos um Chico Xavier, um Ivone Pereira produzindo aquelas coisas belíssimas e diziam, poxa seria tão bonito ser Chico, seria tão bom ser igual a Chico, eu digo para você, para mim não, Deus me livre de ser igual a Chico, só Ele sabe as dores porque passou, as dificuldades que enfrentou para chegar no ponto que chegou, eu prefiro tentar ser eu mesmo, que já é difícil, quanto mais ser um Chico Xavier, ser um Ivone Pereira, ser qualquer um desses grandes médios a quem conhecemos, ora, faz uma segunda pergunta então, quem é médium, quem é médium e não gostaria de ser, levante a mão, aí vamos lá, não gostaria de ser médium, porquê? Algumas pessoas que aprendem que mediunidade faz sofrer, já ouviram isso? E tem gente que chega na casa espírita dizendo, estou com um problema de mediunidade, eu digo não, isso não te pertence mais, não existe isso de mediunidade fazer sofrer, nem de problemas de mediunidade, ora, como é que uma coisa que não é nem boa nem má em si mesma pode fazer sofrer? E como é que uma coisa que não é nem boa nem má em si mesma pode trazer problemas? O que pode nos trazer problemas e sofrimento? Primeiro, é o não entender para que serve não saber lidar com a mediunidade, e segundo, o fato de que nós, enquanto espíritos imortais e que trazemos conosco, uma quantidade imensa de imperfeições, vamos exteriorizar, através da mediunidade, os nossos conflitos, mas os conflitos não serão da mediunidade, serão do espírito, do indivíduo, a mediunidade será apenas uma válvula de escape, que vai nos permitir exteriorizar essas dificuldades, esses conflitos, mas os problemas não serão em si mesmos da mediunidade, não queremos ser médios, porquê? Porque tememos a responsabilidade, porque ser médio é uma grave responsabilidade, porque aquele que não é, pode até dizer assim, olha, eu não sabia que havia uma vida além desta vida, eu não sabia que há uma continuidade, que nós não morremos, eu não sabia que tudo que faço tem consequências, mas o médium, porquê tem a possibilidade de adentrar a realidade espiritual, sabe, e não pode dizer que não sabe, então a responsabilidade do médium diante da vida se dilata, aumenta, porquê? o conhecimento da verdade, nos liberta da ignorância, e libertos da ignorância, já não podemos alegá-la em nosso favor, em favor dos nossos erros, dos nossos equívocos, terceira pergunta, sou médium, não quero ser, e não lido bem com isso, alguém aqui se identifica? Levante a mão, uma tímida ali, não vou nem apontar para onde foi a outra, não lido bem com isso, pois bem, e não lida bem, porquê? aí é que está o X da questão, é preciso avaliar o que é, que neste momento, ou que ao longo do tempo, gerou a dificuldade, será que não é uma orientação saudável que falta? porque às vezes nós vivemos, procuramos aqui, ali, acolá, algumas orientações, e não encontramos pessoas, capacitadas para nos direcionar, nos sadia o exercício da mediunidade, e isso nos traz complicações, por vezes, nós não queremos, não queremos, assumir o compromisso com atividades, espirituais, que nos permitirão, um exercício saudável, trabalhar tranquilo, nos potenciais mediúnicos que possuímos, e porque vamos negligenciando, os potenciais que possuímos, acabamos acarretando, uma série de dificuldades para nós mesmos, e muito cuidado, eu não estou aqui dizendo, como muita gente faz aí, a política do terror, que se você exercitar a mediunidade, o obsessor vai te pegar, não é assim? o espírito a substituiu, o diabo pelo obsessor, e o inferno pelo umbral, aí quando a pessoa não quer o compromisso, ele diz, olha, olha o umbral, aí eu digo, tem gente que já vai para o doisbral, para o trêsbral, para o quatrobral, porque um só não comporta mais, olha o obsessor na tua cola te pegando, não, não isso, nem muito menos aquela ideia, olha, se não exercitar a mediunidade, adoece, isso é política do terror, isso não existe, o problema é que, existe algumas pessoas, médios ostensivos, que, pelas características, características de sua mediunidade, precisam exercitá-la constantemente, porque o médium é naturalmente, um polo de atração gente, o médium ele emite naturalmente, uma energia de atração, não apenas para os encarnados, como também para os desencarnados, quem nunca se aproximou de um médium, ou conheceu o médium, tem aquela sensação boa, e quer ficar perto, isso é uma forma de vampirismo viu, a gente quer ficar ali sugando, quero pegar essa energia, e se puder agarrar e abraçar e tal, é porque o médium tem essa energia, de atração e de cura, que é natural,